Pessoal, boa tarde. É um grande prazer que vamos começar essa tarde de estudos. Então, hoje nós teremos a apresentação do Paulo. O Paulo Vitor Loureiro. Ele vai falar um pouco para vocês sobre o trabalho dele. E daqui para as 16 horas, a gente vai poder assistir. E eu peço aos amigos que preparem suas perguntas para que a gente possa começar com sucesso. Então, Paulo, está com você a palavra. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui o meu projeto para o doutorado. Eu vou apresentar basicamente a vocês a própria apresentação que eu fiz para a argüição, certo? De seleção do doutorado. Então, ela é um pouquinho longa. Apesar de, no momento que nós fizemos, a argüição foi bem objetiva. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível para poder conversar com vocês os pontos mais importantes dessa minha pesquisa. está certo? Então, eu vou aqui apresentar aqui minha proposta de projeto. Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem ver? Está nítido aí para vocês. A fonte está boa. Deixa eu ver aqui. Está tudo bem? Gente, então, assim, a minha proposta de projeto, ela começa com esse título, certo? É COVID-19 e a etnocenologia virtual da aprendizagem em ecossistemas educacionais baseados em single board computer. Aqui eu tenho a minha linha e aqui o meu eixo de pesquisa. A proposta desse projeto se cerca em cima de alguns objetivos. E quais são estes? O objetivo foi definido a partir daquelas reuniões que a gente já tinha dentro do grupo de pesquisas do laboratório de pesquisas e avaliações métricas e cultura digital maker, que é o LabPAN, CD Maker, onde a gente foi discutindo como seriam as performances juvenis atuais dentro desse contexto de pandemia, observando elas sob o viés da etnocenologia, tratando isso como uma visão virtual da aprendizagem. O objetivo, então, ela veio a casar a etnocenologia com as tecnologias digitais da informação e comunicação. O que a gente pretende no meu projeto é exatamente trazer uma nova visão, tanto epistemológica quanto metodológica, que é a etnocenologia, para a área de estudo da aplicação das tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, o meu objeto de estudo gira em torno desse ecossistema que eu vou mostrar aqui para vocês. Seriam ecossistemas educacionais desenvolvidos em cima de tecnologia sem concorre de computa, com um pano de fundo cenológico de um isolamento social decorrente da disseminação do coronavírus, do Covid-19, então, nesse período que a gente está de pandemia, e analisando principalmente como se dá essa aprendizagem virtual, o uso desses dispositivos móveis dentro desse contexto. E a forma como a gente vai analisar isso de forma teórica seria utilizando algumas observações que são feitas dentro da área da etnocenologia, que tem uma perspectiva super interdisciplinar, e aí eu vou, no decorrer dos slides, falando um pouco mais sobre a mesma. Está certo? A justificativa desse trabalho, gente, vem da minha própria trajetória acadêmica. Eu sou físico, certo? De formação. Por que eu caminhei para esse lado da cultura digital? Então, assim, desde a minha formação em licenciatura em Física na UFC, eu tive já um período muito bom de extensão e também como voluntário lá na Seara da Ciência, onde a gente desenvolvia já alguns projetos na época como bolsista de extensão na área de cultura digital. Então, lá dentro da Seara da Ciência, já isso por volta de 2005 a 2009, eu já desenvolvia lá cursos onde a gente ensinava física para alunos do ensino médio, utilizando simuladores, a gente usava muito PET, usava muito simuladores que utilizavam linguagem flash, a gente utilizava muitos simuladores que tinham, por exemplo, muito uso mais comum, era para ensinar conteúdos da área de cinemática, de eletricidade. Então, lá naquele comecinho, eu tive o contato com o uso dessas tecnologias na educação. e também tive um pouco de contato com robótica. Nessa época, a Seara da Ciência até adquiriu alguns kits Lego que eu acabei tendo contato, não tive muito tempo, foi de desenvolver algo mais profundo em termos de pesquisa. Então, posteriormente, a minha licenciatura em Física, já concursada no Estado, aqui no governo do Estado do Ceará, pela Secretaria de Educação, eu fiz a minha especialização em Educação Especial Inclusiva, onde os dois pilares, as duas áreas que eu mais me aprofundei no meu estudo de Educação Especial foi o autismo e a paralisia cerebral. Na nossa formação em Educação Especial Inclusiva, a gente estuda, claro, todos os públicos da Educação Especial, que são quem? Deficientes físicos, visuais, auditivos, intelectuais, pessoas autistas, pessoas superdotadas ou auto-habilidosas. E nesse público, eu acabei me aprofundando mais na área do autismo e paralisia cerebral. Uma curiosidade, quando eu entrei no Estado, eu passei um ano em sala de aula, e aí, após fazer a minha licenciatura em Física, após fazer a minha especialização em Educação Especial Inclusiva, eu fui para um núcleo onde eu passei a atender lá, que é uma modalidade, é um serviço diferente de ser professor da disciplina de Física. Eu passei a fazer o atendimento educacional especializado do público-alvo da Educação Especial, mas principalmente superdotados. e foi lá que eu acabei tomando conhecimento dos demais públicos. Terminei minha especialização em Educação Especial e acabei seguindo trajetória no mestrado de Ensino de Física, onde eu desenvolvi lá um projeto que era para ensinar física para autistas utilizando robótica. Então, vocês podem ver que pelo meu caminho, eu sempre fui muito inclinado para essa perspectiva de cultura digital. sempre fui muito inclinado para essa área de tecnologia, para essa área de metodologias inovadoras. Na nossa época, na minha época de estudante de graduação, não existia esse termo. A gente, basicamente, utilizava informática na educação. Mas, um tarde, foi que vieram outras influências pedagógicas e a gente foi bebendo dessas novas fontes. Uma coisa interessante até, é que boa parte dessas tecnologias que eu acabei aprendendo a utilizar foi meio que por causa da prática, a necessidade prática de eu estar desenvolvendo os meus alunos com deficiência. Então, eu ficava muito, eu me sentia em muitos momentos limitado por ter somente as metodologias, o conhecimento pedagógico e eu não tinha os recursos. Então, eu passei a adquirir esses recursos para poder, junto com o meu arcabouço teórico, conseguir desenvolver projetos interessantes na área da educação especial. Foi a partir daí que eu consegui desenvolver alguns projetos na área de neurofeedback e na área de estudos da memória e da comunicação alternativa, onde mais tarde, isso por volta de 2018, isso já estava concursado, eu me concursei em 2009, 2010. Eu estou sendo bem leve aqui na apresentação com vocês, minha apresentação não tem esse formato tão formal, até para poder vocês se sentirem à vontade para também perguntarem qualquer coisa, tá certo, gente? Então, fiquem à vontade. E olha só que legal, em 2018, ó, eu me formei em 2009, terminei minha especialização em ensino de física em 2012, 2013. Em 2014, eu entro no mestrado, em 2016, eu concluo o meu mestrado e agora, né, em 2020, eu passo na seleção do doutorado. nessa trajetória, até chegar aqui no doutorado, esses estudos aqui que eu estou mostrando para vocês foram fundamentais para a minha formação. Eu digo até que eu tenho uma vida acadêmica e profissional e de pesquisador até o prêmio da Red Bull e depois do prêmio da Red Bull, que é esse da foto à esquerda. Na foto à esquerda, eu estou lá na Red Bull em São Paulo, para participar de uma residência chamada Residência Hacker, onde eles selecionavam cinco projetos de todo o país na área de hacker, né, ou seja, o que seria hacker, não seria basicamente essa perspectiva que muitas pessoas têm de profissionais especializados em informática, em tecnologia, de tal forma que eles conseguem obter informações sigilosas e fazer coisas ilícitas, não, não era essa a perspectiva. A perspectiva da residência hacker da Red Bull era exatamente nos incentivar a quebrar com alguns paradigmas, principalmente aqueles no que diz respeito, a gente vê que muitas empresas são, como é que se diz, se colocam dentro de uma hegemonia, né, do, vamos dizer assim, a Red Bull, ela disse para a gente, participem da residência hacker e consigam fazer, porque todas essas tecnologias que normalmente não são disponibilizadas para as pessoas, porque elas são monopolizadas por algumas empresas, eu quero que vocês criem algo em cima dessas tecnologias e disponibilizem de forma gratuita para as pessoas. E foi esse o desafio lançado e eu fiz um aparelho, sabe, muito legal, viu, Tô, um aparelho de ondas cerebrais que ele permite pessoas com paralisia cerebral escreverem no computador por meio do piscar de olhos. Então, foi um projeto que foi selecionado para lá, foi muito legal ter participado da residência hacker, né, a gente recebeu um incentivo financeiro para poder estar lá, eu passei dois meses lá, foi muito bom, muito bom mesmo, minha vida mudou drasticamente depois que eu participei desse prêmio. E, mais tarde, ano passado, ano passado, eu também participei, né, de uma premiação que foi um edital de artes visuais, onde eu também levei esse meu trabalho de ondas cerebrais para a parte de artes visuais, onde eu permito que pessoas possam tocar música com ondas cerebrais, alterar graficamente os efeitos de alguma obra por meio de ondas cerebrais, então, eu participei desse edital aqui, que é da Escola Pública de Arte e Cultura Digital, né, pela Prefeitura de Fortaleza, então, isso foi, foram, né, os dois projetos que mais me incentivaram a agregar todo esse meu conhecimento junto a vocês aqui no doutorado, né, eu tenho essa minha formação, né, tanto na área de pesquisa como na área de, como é que eu posso dizer também, né, assistencial e, assim, eu sou muito feliz por esses dois projetos, porque, graças a eles, abriram-se várias portas para mim, sabe? E aí, o que eu vou dizer? Oi, diga, Rodrigo. Desculpa só um pouquinho, porque eu acho que uma coisa que é importante a gente começar a falar, né, vou fazer algumas perguntas, mas as perguntas aqui são mais no sentido de você refletir sobre a temática, tá, e dar continuidade às questões. Então, antes de mais nada, também eu gostaria de dizer boa tarde a todos, a todos e a todas, né, e já é uma prática nossa, a gente fazer o seminário nesse horário, a gente começou bem no horário mesmo, né, então a gente está vendo uma apresentação padrão do Paulo, tá certo? Então, eu gostaria de saber, antes de fazer as perguntas, se alguns de vocês gostariam de perguntar dúvidas sobre o tema dele, tá, e não é à toa que eu estou abrindo as perguntas para vocês, é que se tiver algum tema que vocês não conheçam, tá, daí a gente já vai procurar e explicar esse tema, tá, então, é como vocês, se vocês têm alguma pergunta, direcionem ela para o chat ou falem, é como vocês, eu só vou pedir para ir fechando o microfone um e o outro, porque a somnoplastia da sala está meio complicada. Boa tarde, professor, boa tarde, Rogério, tudo bom? Ô, Paulo, tu poderia explicar o que é essa comunicação alternativa? Posso, posso, esse termo, Túlio, ele é um termo que não é muito conhecido nosso, não, sabe, assim, de quem não é de dentro mesmo da casa da educação especial. eu, para você ter uma ideia, eu mesmo tendo feito a especialização em educação especial, eu não vi esse conteúdo durante a minha especialização. O que é a comunicação alternativa? É a ferramenta, é uma ciência, né, que estuda formas alternativas de você viabilizar a comunicação por meio de materiais que podem ser concretos, ou por meio de metodologias, ou por meio de recursos digitais. De onde é que ela vem? Quando você estuda educação especial, existe um público que é da educação especial que tem dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Então, eles têm um atraso no desenvolvimento da fala, mas não necessariamente só da fala. Por exemplo, crianças com síndrome didal, elas têm uma dificuldade, um atraso no desenvolvimento da fala, às vezes ocasionado pela questão da língua, que ela é um pouco flácida, tem uma hipotonia. Então, a linguinha deles normalmente tem que ser exercitada, não é esse o termo mais correto, mas crianças com síndrome didal, normalmente tem que passar para um fisioterapeuta para poder trabalhar essa movimentação da língua durante a fala de forma que não atrapalhe a dicção, porque senão quando eles pronunciam as palavras, você não consegue entender. Pronto, isso é uma das perspectivas. Outra, alunos autistas. Alunos autistas também têm às vezes a necessidade de uma comunicação alternativa, porque alguns autistas não falam, eles não falam, eles não desenvolvem a linguagem verbal. Outros, pessoas com paralisia cerebral, que nesse caso também não permitem que a pessoa fale. E aí vem uma coisa super interessante, sabe? Sabe, Túlio? A comunicação, pelo que eu estudei nessa perspectiva da comunicação alternativa, é um dos caminhos principais para o desenvolvimento cognitivo desse público. Olha só que interessante. Eu tenho aqui dois livros de literatura acadêmica, um de uma médica do Sara e outro de outra médica do Sara. O Sara, gente, é uma rede de hospitais que trabalham principalmente com a parte de reabilitação neuromotora e eles são os hospitais de maior referência nessa área. Olha só que interessante, nesses dois livros eles falam o quanto que é importante o desenvolvimento da comunicação para estes públicos porque leva ao desenvolvimento cognitivo e até elas se referenciam em Piaget e Vigodski para poder defender isso. E aí o que acontece? Na área da comunicação alternativa que eu busquei, sabe, Tuli, eu utilizei um aparelho de ondas cerebrais para poder captar por meio dele o piscar de olhos de uma criança que eu atendia que tem paralisia cerebral. Então, ela não conseguia se comunicar comigo nem pela fala, nem pelo movimento dos olhos para a esquerda, direita, cima, baixo, né, e nem também pela parte motora, ela não conseguia apontar ou indicar opções de resposta facilmente com as mãos. Então, eu percebi que ela tinha um controle maior do movimento dos olhos, mas ao piscar. Então, a gente até fazia algumas atividades onde ela piscando uma vez era sim, piscando duas vezes era não. Então, isso aí, tudo já entra dentro da área da comunicação alternativa, é uma comunicação alternativa. E eu acabei puxando essa habilidade do meu aluno de piscar o olho para poder, com a piscada do olho, eu captar essa piscada do olho pelo aparelho de ondas cerebrais e mandar um sinal para o computador via Bluetooth de apertar uma tecla do teclado. Então, quando ele piscava o olho, era como se ele clicasse uma tecla do teclado. E aí, essa tecla do teclado é que escrevia a letra lá no monitor, na tela do computador. Então, essa é a área da comunicação alternativa. É uma área muito, muito, muito interessante. Por exemplo, uma outra área da comunicação alternativa que eu uso é o de rastreamento de olhos, que a gente chama de mouse ocular. Então, eu uso muito tecnologia de mouse ocular para pessoas com paralisia cerebral conseguirem escrever no computador com o movimento dos olhos. Mas aí já é diferente. Elas movem o mouse do computador com o olho. Então, elas apontam as opções que elas querem se comunicar conosco. Então, é muito interessante, sabe? Espero que tenha conseguido dar os exemplos para explicar. Então, assim, ou seja, essa comunicação alternativa é uma comunicação bidirecionada, ela é direcionada para o interesse. Foi isso que eu entendi. Não sei se eu entendi correto. Para o interesse, ou para o mouse, ou para o teclado, ela é direcionada. Isso, pode-se dizer que sim. Poderia também falar um pouco sobre o neurofeedback, já que o Túlio, ele começou a questão da comunicação, falar um pouquinho do neurofeedback e como, e a importância do neurofeedback no teu trabalho? Pois é, essa área do neurofeedback, eu não realmente me aprofundei tanto no desenvolvimento dessas tecnologias. Eu li algumas literaturas, a gente trabalha a parte de neurofeedback, por exemplo, durante o desenvolvimento desses projetos, a gente basicamente trabalha com uma concepção muito simples, física, física mesmo, quando eu digo física é do conteúdo de física, onde a gente vê a questão da indução eletromagnética como sendo necessária para poder captar essas faixas de ondas cerebrais que você emana a partir do funcionamento do seu cérebro. E aí, no neurofeedback, você faz exatamente a leitura dessas ondas, que são diferentes tipos de ondas. No caso, no caso, desses projetos, o que eu mais captava, na realidade, era basicamente um piscar de olho que estava relacionado a ondas cerebrais geradas pelo órgão frontal. Então... deixa eu só mencionar para você o seguinte, o neurofeedback, você faz um tipo de treinamento com o cérebro do indivíduo para ele, vamos dizer assim, ficar em determinado tipo de onda. Nós temos quatro tipos de ondas cerebrais. Certo. Está certo? Daí, nesses quatro tipos de ondas cerebrais, nós temos ondas que estão mais associadas ao estado de trabalho muscular, tá? E ao trabalho do próprio cérebro. tem uma que está mais associada ao sono de qualidade, tá? Nós temos também as ondas que estão associadas à concentração em realizar alguma ação, tá? E temos as ondas de... de parada e as ondas de estresse, né? Que a gente costuma falar. Geralmente, elas têm alguns valores, tá? No YouTube, algumas pessoas com responsabilidade estão colocando as ondas cerebrais e outras com falta de responsabilidade têm colocado uma... têm colocado uma panaceia de coisas que parecem nossa, mas não é nota e não tem nada a ver, tá? Mas, basicamente, quando eu perdi esses anos atrás, quando eu tomei os tiros, quando eu fui aí perto e perdi um pouco da movimentação do braço, da mão, eu perdi um pouco de controle muscular, então, a recuperação que eu tive da movimentação se deve ao treinamento pelas ondas com o neurofeedback, tá certo? Existem tabelas práticas conhecidas desde o início do século XX, é uma área conhecida que muita gente puxa para a psicologia, tá certo? Puxa para a questão da psicologia, tá? Existe uma perspectiva educacional do neurofeedback, mas a gente tem que ter consciência que certas práticas com neurofeedback e com fisioterapia tem que ser desenvolvidos com o profissional da saúde, tá? Então, eu trabalho com o Fleury, o Paulo conhece o Fleury, tá? O Fleury, ele trabalha com memória. Memória que eu estou falando aqui não é memória no sentido cultural, tá? É a memória do sentido de como eu faço uma memória de lá, de, de, de curto impacto, se transformar numa memória de alto impacto, tá? E tem vários fatores também que se percebe que se consegue trabalhar com o neurofeedback nessa perspectiva, a gente publicou em, acho que foi em 2017, 2018, vários trabalhos onde praticamente com o trabalho de neurofeedback se fez uma recuperação, uma, se fez uma intervenção, tá? fisioterapêutica e psicológica em que houve, vamos dizer, numa pessoa com paralisia no braço, nós conseguimos praticamente recuperar essa paralisia, devolvendo a plasticidade que o cérebro tinha, tá? mas isso em função do treinamento motor cognitivo. E nós acreditamos que na ação do ensino-aprendizagem, nós poderíamos pré-condicionar o cérebro das pessoas para que elas estejam receptivas a aprender matemática, física, química, ou seja, mal que for. então é nessa perspectiva que a gente está trabalhando o neurofeedback, viu, Paulo? Nessa perspectiva e eu vejo que você também trabalha um pouco nessa perspectiva, mas talvez não tenha a ciência profunda desse aspecto, né? Então, por isso eu faço alguns questionamentos para o Paulo, porque em relação ao trabalho que ele já vem desenvolvendo, que envolve informática na educação e também envolve informática educativa, junto com aspectos da robótica educacional, a gente poderia evoluir nessas ações, tá? Então, por exemplo, quando ele fala aqui de neurofeedback e estudos da memória e da comunicação alternativa, da comunicação alternativa ficou fácil a gente compreender, mas como a gente trabalha o neurofeedback na memória humana, tá? E aí, a gente está vendo memória aqui dentro de uma perspectiva médica, como Bergson viu no começo do século XX, tá certo? Não é só a memória do ponto de vista cultural, que memória tem a sua implicação cultural e tem a sua implicação biogenética. É dentro dessa perspectiva da integração biogenética que nos interessa a questão da memória, mas muitas vezes fazendo intercessões com diversos fenômenos culturais, tá? Porque, por exemplo, temos a memória de curta duração, muita coisa passa pela gamificação, a memória de curta duração, e a gente também gostaria de entender esses aspectos relativos ao movimento comportamental que o corpo possa vir a desempenhar. Ok? Mais perguntas, gente? Então, Paulo, pode continuar. Só uma pergunta, Rogério, que o povo não tem o horário de perguntar, eu vou perguntar. Me diga uma coisa, tanto Rogério como Paulo, quando eu fui fazer minha seleção para o mestrado, uma das minhas intenções era trabalhar com neurofeedback na educação, e eu andei vendo alguma literatura. Tem muito lá do Paraná, Rio Grande do Sul, eles estudaram muito esta área, tem até dois professores que são estudiosos nessa área, não me lembro o nome deles agora. Eles falam que é uma reativação do cérebro, uma remodulação, alguma coisa nesse estilo. Até que ponto o cérebro pode ser reativado? Aí, eu preciso saber como que foi desativado. Eu preciso saber qual foi a ação de desativação do cérebro. Você está entendendo? Estou. Porque eu posso falar de ativar uma área ou desativar uma área. Mas por que desativar uma área do cérebro? em questão da memória do nosso cotidiano, nós podemos ter um trauma. Pode ser um trauma, vamos dizer assim, pode ser uma função de braço, tal, devido a um acidente, por exemplo. Então, de repente, aquele acidente ativo no cérebro, não na memória muscular, nossa, ativou no cérebro uma associação que fez com que, por exemplo, eu evitasse aquele movimento de tal modo que aquele movimento foi esquecido da nossa aprendizagem. Está certo? Isso acontece muito com quem? Atletas. acontece muito com os atletas. No futebol, no egito, no judô. Isso acontece muito, esse tipo de trauma referente ao esporte. E aí, eu já digo que a medicina esportiva faz muito uso do neurofutebol. Às vezes, o cara sofreu uma lesão. A dor daquela lesão foi tão intensa que aquela área da perna não vai chutar do mesmo jeito. Não vai conseguir chutar mais do mesmo jeito. Por quê? Porque o organismo considerou aquilo um trauma e houve impedimento de memória em relação àquela estrutura física. o cara muitas vezes se recupera fisicamente, mas ele não recupera mais o esquema mental. Então, aí, o neurofeedback entra tentando viabilizar que o sujeito recupere aquele movimento. pode levar um ano, pode levar dois anos, pode levar até três anos ou mais. Ok. Obrigado, Rogério. Rogério, deixa eu só fazer aqui uma colocação. desculpe, eu estou com o chat aberto, eu vi uma colocação do diretor Toninho, Toninho Nascimento, minha filha é autista e tem dificuldade de comunicação. Muito massa esse seu projeto, quero conhecer mais. Toninho, tem um projeto que não chega a ser igual a esse, mas chega quase parecido. É uma fonoaudióloga, doutora Renata Cardoso, você procura no Google, ela já trabalha com isso também. e pode associar os dois trabalhos, viu Paulo, você poderia procurar ela também, ela é fonoaudióloga e trabalha com a comunicação através do neurofeedback. Ufa, massa, olha a Cardoso. Só queria notificar vocês que esse trabalho do Paulo é um trabalho que ele realiza pessoalmente, mas ele está apresentando aqui de modo propositivo. eu sei. É o que ele vai pesquisar. Eu sei. Porque, por exemplo, o César, ele colocou, só lembre do Stephen Hawking. Stephen Hawking não tem a ver com neurofeedback e nem mesmo com plasticidade. É um outro aspecto que está envolvido. é uma doença que ele teve e ele se adaptou a isso. Só chamando atenção para que você não entre em uma reunião ou em alguma coisa e levante a questão de Stephen Hawking como se fosse uma questão de neurofeedback. da sua palavra, Paulo. Está certo. E é muito legal, essa área é super interessante. Eu, a partir desses dois projetos, a coisa realmente ganhou mais força. mas eu vou ser bem transparente com vocês. Dessas áreas eu estudei muito pouco na época em que eu desenvolvi esses projetos. O meu foco mesmo, a minha maior missão era resolver, solucionar o problema de comunicação alternativa que os meus alunos tinham. Então, olha só como é interessante. Dessas áreas eu estudei muito menos do que eu tive que estudar de eletrônica, de sistemas embarcados. Então, foi muito legal porque, assim, eu fui pegando os sistemas e estudando placas de circuito e estudando formas de comunicação, estudando Arduino, estudando Raspberry Pi e a coisa foi caminhando e consegui chegar a desenvolver esses dois projetos. Depois que eu consegui realmente fazer com que meus alunos se comunicassem com essa perspectiva, com essa tecnologia, aí foi que eu fui atrás do conteúdo teórico que serve. Então, é interessante você ver isso porque você vê a metodologia científica sendo empregada de formas diferentes. Normalmente, você analisa todo o corpo de todo o estado de conhecimento, todo o estado de arte de um tema para você depois ir sintetizando e chegando até a solução do seu problema. E no meu caso aqui foi o contrário, sabe? Então, é bem legal isso, né? Então, gente, isso aqui foi mais para falar no momento da minha seleção do doutorado, da minha justificativa para eu chegar a essa área de cultura e digital e também dessa área de arte e etnocenologia, porque eu não sei se vocês perceberam, nesse edital aqui que eu fiz pessoas tocarem música com ondas cerebrais, fazerem intervenções visuais por meio de ondas cerebrais, esse edital ele é de arte, olha só, ele é da Escola Pública de Arte e Cultura e Digital. Então, foi aqui nesse cenário que eu acabei tendo contato com perspectivas de estudo, tanto metodológico quanto epistemológico da área das artes e é daí que veio o meu casamento junto à área da etnocenologia. Então, caminhando mais, o projeto foi se fechando e saindo aquele formato já muito bem sólido que era o quê? A gente trabalhar com a perspectiva da cultura digital dentro de um contexto de pandemia, analisando ambiências virtuais de interação, levando, claro, em conta que hoje a cultura maker, que foi originária lá atrás com os movimentos do Faça Você Mesmo, do It Yourself, e você hoje tem também essa galera que busca desenvolver tecnologia não necessariamente sendo grandes pesquisadores, grandes donos de propriedades industriais, mas que conseguem hoje, por meio do seu conhecimento, desenvolver tecnologia, manufaturar artesanalmente, com artesania cibernética, individualmente. Então, esse movimento da cultura maker veio muito a enriquecer esse contexto que a gente está hoje, onde uma pessoa que nem eu, que não tem os recursos, por exemplo, de um laboratório de universidade, de uma empresa consolidada no mercado, de uma indústria que tem lá seus incentivos, conseguir desenvolver uma tecnologia que consegue suprir uma necessidade social e trazer um desenvolvimento social junto a isso. Então, isso tudo casou e fechou com o nosso projeto que se encerra com a seguinte problemática. Quais são os elementos constitutivos da aprendizagem virtual juvenil em ambiências educacionais com SBCs? SBCs é single board computers, em tempos de isolamento social. Então, essa foi a minha pergunta central para esse projeto. como delimitação desse problema, a gente vai puxando o que seria de arcabouço teórico que me contribuiria para solucionar aquela pergunta que eu fiz no slide anterior. Então, a minha delimitação se encerra, é claro, dentro da minha linha e eixo de pesquisa, onde a minha linha de pesquisa é da história e memória da educação, o meu eixo temático, história, memória e práticas culturais digitais e as perspectivas teóricas que eu busco utilizar para poder explicar tudo aquilo que vai ser necessário para responder aquela pergunta, trazem em si conhecimentos de teóricos da cybercultura, dos processos culturais juvenis, dos próprios pesquisadores atuais, das consequências da pandemia do COVID-19, pesquisadores também, claro, do desenvolvimento de arquiteturas SPC, single word computer, e também, claro, os pesquisadores da ciência, da etnocenologia, que, nesse caso, a gente vai fazer um recorte em cima de uma etnocenologia virtual da aprendizagem. Bom, pessoal, só dando uma parada, volta o slide anterior. Senhor, alguém sabe o que é, o que são as práticas culturais digitais? Tem seu Paulo, o Paulo pode até desligar o áudio e descansar um pouquinho. Mas, vocês, meninos, Fredson, Toinho, Túlio, né? Professor, eu não sei, eu queria até, não sei se ele vai falar mais à frente, esse termo aí do etnocenografia, cenologia. Tudo bem, eu posso também falar disso daqui a pouco, mas o que são práticas culturais digitais? Rogério, no meu entender, né, pelo menos até parte das ferramentas que eu andei pesquisando, que eu andei lendo, né, apesar de não ter sido uma leitura muito aprofundada, né, o que a gente pode perceber é que as práticas culturais digitais são aquelas práticas que fazem a, como é que diz, a digitalização da memória que você tem, né, do ensino, da cultura, do aprendizado, que ela, como se transformar num museu digital, mais ou menos parecida assim, né, não sei se eu estou conseguindo explicar direito. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que você já passou, ou de um povo, né, a cultura de um povo, o que é a cultura de um povo? É aquilo que ele traz desde quando ele se conhece, né, culturalmente, né, a cultura de um ser, a cultura vivenciada, né, a cultura do ser humano, né. Então, eu vou dizer o seguinte, tem um psicólogo chamado Colley, que estudou Vigode, ele vai dizer que o ser humano é impregnado de cultura. Então, desde quando você acorda, tá, você já está no mundo da cultura. Você abriu os olhos, você está no mundo da cultura. Tá? Você acorda de manhã, você vai lavar o rosto, você vai lavar o rosto numa pia, vai escovar o dente, como tua mãe te ensinou. Todos aqueles processos são parte da tua cultura. Culturais. Sim. Poderia ser da cultura indígena, poderia ser processos de diversas culturas. Nós estamos imersos aqui na cultura ocidental. na cultura cearense, na cultura brasileira, na cultura brasileira. Então, a gente tem um bom hábito do café da manhã, comer uma tapioca de manhã. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Mas, quando a gente está falando de cultura digital, a gente está falando daquele cara que vai ver um e-mail, vai ver a notícia no computador, vai ver as coisas. Ele tem também hoje uma vivência na cultura computacional, na cultura computacional, hoje. E essa vivência na cultura digital, dos recursos digitais, ela vai para o imposto de renda, ela vai para você escutar um podcast. Então, veja bem, hoje nós temos práticas culturais digitais. Mas, além das práticas digitais culturais, você tem as práticas educacionais. Práticas educacionais digitais. Então, você vai olhar, de repente, alguma coisa do curso à distância que você está fazendo, você vai se preocupar com o link da nossa reunião de segunda-feira, isso já faz parte do nosso educacional cultural. Então, são fenômenos, são fenômenos que têm uma pegada social, que têm uma pegada histórica também, porque nós estamos aqui também construindo a história do país, a história do Brasil, a história do povo brasileiro. Hoje nós temos uma cybercultura, uma cultura cibernética. Aqui se fala, no trabalho do Paulo, de cultura juvenil, digital, mas eu conheço um cara que, dentro do NIME, ele estuda a questão da juventude, foi o meu professor, o Robério, foi o meu professor que, no fim, ele acabou se doutorando depois de mim, foi meu aluno também. Ele discute a questão da juventude e cultura. e eu acho importante a gente estar envolvido e ter uma dimensão disso, porque, por exemplo, o trabalho que os meninos fazem com cabri geométrico é um trabalho cultural digital. Vocês estão pegando as práticas educativas digitais de um grupo social que trabalha com geogébria, então ali a gente está tendo a gente está tendo uma percepção das práticas culturais digitais desse grupo. Entende? Então, isso é uma coisa importante e aí eu digo para vocês, o que nos reúne nesse momento online? as práticas culturais digitais. Todos nós, mais ou menos, temos uma relação com fenômenos educacionais que envolvem práticas culturais na educação. Todos nós, da Mariane, o Luciano, que são da graduação, a você, Túlio, ao Paulo, ao Fredson, ao Toinho, todos nós estamos envolvidos com isso. Uma outra coisa que ele fala, etnocenologia virtual. Então, esse vai ser o meu primeiro trabalho verdadeiramente sobre etnocenologia. Mas a primeira pessoa da FACERD da UFC que trabalhou com etnocenologia não virtual foi o Gerardo Vasconcelos, professor da graduação, fez um pós-doutorado na Bahia em teatro. O pós-doutorado dele foi em teatro e lá na Bahia o pessoal do teatro trabalha com a etnocenologia. E a etnocenologia é o quê? É um estudo do espetáculo. É um estudo da cultura do espetáculo. Você pode ver um fenômeno social como se ele fosse um espetáculo ou você pode estudar o espetáculo em si mesmo. No caso, qual era o espetáculo que o Gerardo estava estudando na época? Capoeira e capoeirista. Ele estava estudando um capoeirista chamado Besouro. Quando ele foi estudar essa pessoa do Besouro numa perspectiva histórica, ele encontrou 17 ou 18 versões sobre a vida do Besouro que o pessoal falava no recôncavo baiano que era conhecido, mas só que tinha um problema. Ele não tinha encontrado até aquele momento uma pessoa chamada Besouro. Bom, até o momento que ele achou a suposta irmã, a suposta irmã deu um outro relato. Por conta desse relato, ele foi à Secretaria de Segurança Pública do Recôncavo e achou a certidão de óbito. Quer dizer, ele não achou a certidão de nascença, mas ele achou a certidão de óbito. E, através daquela certidão de óbito, ele conseguiu comprovar que o Besouro viveu. Mas, olha só que coisa engraçada. Conseguiu comprovar que ele nasceu e ele viveu pela certidão de óbito, mas a linha que ele queria saber era a história do cara. Estava entre o nascimento e a morte. Mas, entre o nascimento e a morte, ele achou 17 versões. Ele achou 17 linhas. Então, o que a etnocenologia faz? Exclui aquilo historicamente como um historiador faria? Não. Não há exclusão disso. Vamos acatar todas as versões dele como uma parte integrante da cultura baiana. Então, há todas aquelas 17 versões, cada uma delas foi considerada, e a única certeza que a gente tem é que ele viveu. Está certo? E que, de alguma forma, alguém falou sobre ele, alguém expôs ele dentro desse ambiente da cultura espetacular. Está certo? Então, a etnocenologia não quer provar nada para ninguém, ela quer simplesmente entender o fenômeno do espetáculo. Como o Besouro se tornou um espetáculo para o povo baiano? Como ele se tornou um espetáculo na cultura da capoeira? Está certo? Isso é muito mais importante, se você for ver, do que a gente escolher uma linha da história de vida dele. Um historiador pode amanhã ou depois comprovar outros fatos, comprovar ele viveu segundo essa versão, ou segundo essa, ou segundo essa versão. Mas o que é importante para a etnocenologia é que ele é um espetáculo, seja nesse, ou naquele, ou naquela perspectiva. E isso, em termos da cultura que ele representa, que é a cultura da capoeira, é bem mais importante. Então, nesse sentido, nós temos também um fenômeno interessante. O Paulo, ele vai trabalhar a etnocenologia que se constrói entre esses meninos, todos, tá? E nós temos já um elemento até cenológico, que é, que a gente já conseguiu comprovar nessas semanas de trabalho que a gente teve. O próprio scratch, ele já é um elemento etnocenológico, tá? Que transforma o estado da ideia de programação em um estado de construção etnocenológica. Então, esse já pode ser até um desafio que o Paulo, se ele quiser pegar ou não, ele pode pegar nesses quatro anos. Mas veja que ele vai se matricular ainda esses dias pra povoar esses quatro anos junto com essa ideia. Tá certo? E eu passo aí a palavra pra ele. Fica à vontade, Paulo. Não, obrigado, Rogério. Pois é, a gente já teve uma experiência cenológica, muito legal, que foi com a turma da informática na educação. Nós elecionamos juntos, não foi, Rogério? Três turmas. Ao todo, nós temos 11 vídeos, se eu não me engano, ou são 11, ou são 10. E, assim, tem muito material nesses vídeos aí pra gente poder fazer análises em cima de tudo isso que está sendo falado aqui. cibercultura, cultura juvenis, pandemia, só não entraria ainda arquitetura SBC, porque, no caso, a gente utilizou como dispositivo de estudo, os dispositivos móveis dos alunos, que são... Mas isso agora, Paulo. Mas isso agora, porque, vamos dizer, digamos que o Neto, daqui a pouco, evolui no trabalho dele e me passem versões do computinho. Sim. Então, aí, a gente já vai estar trabalhando nessa perspectiva também, de trabalhar com single board de computadores. Não, eu estou super empolgado. Tem muita coisa legal aí acontecendo, tem muita coisa boa ainda pra acontecer, né? Como o Rogério falou ainda, vou me matricular nas disciplinas essa semana, ou em breve, né? Eu não sei ainda, qual é o prazo, mas tem muita coisa boa aí pra gente discutir juntos. Alguém eu estou perguntando aí a respeito da etnocenologia, né? Gente, cada uma dessas temáticas eu vou explicar a partir de agora, tá certo? Então, assim, os objetivos ficaram definidos como sendo estes, né? O geral, construir um conceito de etnocenologia virtual da aprendizagem preenchendo a partir das performances da cultura juvenil específicos, descrever como se apresenta e se organiza a cultura juvenil a partir do espaço escolar para o virtual, entendam aqui o quanto é importante essa análise que a gente vai fazer, porque é você ter uma dimensão cultural, ou seja, não é simplesmente, aliás, nem digo simplesmente, porque não é simples, né? De nenhuma forma você fazer uma análise, seja ela cognitiva, seja ela emocional, seja ela psíquica, seja ela tecnológica, seja ela espiritual, né? mas no caso aqui, como a gente fala em cultura juvenil, a gente pega todo um arcabouço, né? De percepções, de viés, de vivências, e assim, acaba ficando bem rico o que a gente pode fazer quando a gente analisa esse espaço de atuação do e da escola para o virtual hoje, né? Só para vocês terem um gostinho aí, né, Rogério? A gente tem coletado algumas coisas já com os alunos durante essas vivências na disciplina de informática na educação. Então, assim, a gente viu várias adaptações, várias modificações, várias formas de prática cultural digital, né? Que eles tiveram que desenvolver para sair do espaço físico presencial acadêmico para ir para o espaço virtual, acadêmico, né? Cibernético. Então, assim, a gente teve algumas ideias já muito legais do que eles têm feito e isso já entra dentro dessa questão do objetivo específico. Considerando suas expressões performáticas na etnocenologia, ou seja, ver isso dentro de um viés etnocenológico, mais na frente eu vou explicar a parte teórica desse conteúdo, seria você analisar essas performances, essas práticas e comportamentos humanos, né? No caso dos jovens, né? Nesse ambiente, em todas as suas facetas, física, psíquica, emocional, espiritual, econômica, social, é tudo, sabe? Averiguar como a cultura juvenil se integra aos fenômenos educacionais decorrentes da COVID-19. Por que isso? Pensa comigo. Em termos de cultura juvenil, nós sabemos algumas coisas já. E, claro, isso tudo embasado em teóricos que já publicaram bastante sobre o tema. Então, a gente sabe que hoje a cultura juvenil é quem protagoniza o uso da maior parte das ferramentas tecnológicas que nós dispomos no mercado, que nós dispomos na sociedade. Então, os jovens são os que têm o maior acesso e são os que mais usam essas ferramentas. Mas como é que ficou isso depois que o ambiente teve que ser modificado por causa do isolamento social causado pela COVID-19? E fazendo um recorte mais profundo ainda, como é que isso afetou a questão da educação desse público juvenil? Então, essa é uma das perspectivas que a gente vai analisar especificamente. A última, desvelar as condições necessárias para favorecer no ensino remoto a utilização da tecnologia 5-board computer. Pronto, essa daqui é a que a gente está sonhando que a gente possa buscar desenvolver melhor dentro do nosso ambiente educacional, porque a capa que seria isso aqui um produto desse projeto, onde a gente desenvolveria um sistema de single-board computer que permitisse a utilização dele para o ensino remoto e a gente vai analisar como a gente poderia favorecer o desenvolvimento desse produto tecnológico. Quais seriam suas potencialidades, quais seriam as suas desvantagens. Então, é interessante a gente analisar isso, porque isso pode acabar sendo uma oportunidade, uma possibilidade de, mais na frente, a gente ter, quem sabe, nas nossas escolas públicas estaduais e municipais, ferramentas como essa auxiliando no desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos. e aí tem a parte teórica que foi aquilo que eu falei no slide anterior, cibercultura, processos culturais juvenis, tomandemia, arquitetura SPC e etnocenologia virtual da aprendizagem. Durante a apresentação eu fui explicando cada um deles, onde eu falo que como principal teórico da área da cibercultura, eu vou utilizar os trabalhos do Pierre Lévy, aqui eu tenho uma citação dele de 1999, onde ele disse que os espaços de compartilhamento e interconexões das TEDx, popularizaram a internet, e essa popularização da internet foi principalmente devido aos equipamentos portáteis de acesso a informação e comunicação, no caso dos celulares, atualmente smartphones, o que permitiu que boa parte dos palcos de integração social pudessem ser a melhor palavra seria transferidos para redes virtuais de relacionamento. Deixa eu só perguntar uma coisa para você, o virtual é o mesmo que o digital para você? não, para mim o digital é a ferramenta, o virtual seria não ser presencial. Não, o virtual pode estar presente diante de você, você pode estar com um caderninho na mão e nesse caderninho você deixa uma mensagem para o pulano que vier para a tua mesa fazer alguma coisa. Certo. Aí ele seria o virtual. O que é o virtual? O alfabeto, a fala que eu deixei para você é virtual. Certo. O virtual está na escala do possível, segundo Berlevi. O virtual está na escala do possível. Tá. E o que se opõe ao virtual? Não saberia dizer agora. O virtual ele não se opõe à realidade. O virtual ele se opõe à atualidade. Certo. Certo? O virtual por que, Rogério? Ele, vamos dizer, acontece em qualquer momento. Se eu falar na cartinha e me deixe os 200 reais que eu emprestei com você, os 200 reais que você vai deixar em cima da mesa, você vai sentir saindo do teu bolso. É virtual para quem escreveu. Mas os 200 reais vão, você vai sentir falta dele. Assim como numa conta bancária. se eu tiro os 100 reais da tua conta, você vai sentir isso. Não vai? Você vai até brigar por isso. Tá? Ou ainda, a namorada de um aluno meu chamado Cleilson. Tá? Se ela deixa de namorar Cleilson, que eu estou mudando o nome também, aquele deixou de namorar se torna um ato real. Ofende sentimentalmente. Mexe com a sua estrutura. Então, o virtual é cada vez mais presente na sociedade enquanto o que virá a ser. Mas acontece que na nossa sociedade a gente cobra uma dívida da pessoa e essa pessoa já gastou aquele dinheiro duas vezes. Então, pense no seguinte, que uma pessoa hoje está falando de valores que vão acontecer em 2024, 2025, 2026. Você faz o financiamento de uma casa para esse período, você compra uma televisão para esse período, você se planeja para o futuro como se você estivesse vivendo nele. Isso é a virtualização. É parte da nossa realidade? É parte da nossa realidade. Parte com os nossos corações, em algumas vezes, parte. Então, veja só, o virtual não se opõe ao real. Essa oposição é a oposição que o jornalismo da Globo imagina entre o virtual e a realidade. Não é uma oposição à realidade. Quem se opõe à realidade é a atualização. A ideia de nos atualizarmos. Está certo? Por isso que as coisas vêm com versão e revisão hoje em dia. E a gente tem que estar atento a isso, porque, às vezes, a gente está na revisão 2.0 e a revisão que está acontecendo é a revisão 7.2. Está certo? Então, nós estamos discutindo um assunto bem à frente do seu tempo. Tá? Uma outra coisa que é importante, tá? Você poderia, tem muita gente que associa o virtual ao digital, mas, para mim, não são as mesmas coisas. E aí, eu já pergunto para você, o que é digital para você? Você sabe me dizer o que é digital? Rogério, depois dessa reflexão, mais não, viu? Eu acho que minha visão... Vamos lá. O que eu pensaria como digital seria aquilo que poderia ser viabilizado por meio de recursos de eletrônica digital. Sim, então vamos pensar em termos de eletrônica digital e eletrônica analógica. Pois é, era isso que eu estava pensando aqui. Então, vamos pensar assim, ferramentas da época da eletrônica analógica. Me fale de duas ferramentas da época no mundo analógico. Acho que televisão de tubos de raios catódicos, né? Pronto. Televisão de tubos de raios antigos, né? Televisão de tubo é uma. Vamos lá para a próxima. O rádio antigo, né? Eu acho que se for rádio já pelo celular, eu acho que já muda, né? O telefone, o aparelho telefônico que nas nossas casas tinham há 20 anos atrás, isso é um mundo analógico, tá? Por que é um mundo analógico? Porque, por exemplo, quando eu pegava o radinho a pilha, era o rádio a pilha, tá? Era o rádio a pilha. Hoje, no mundo digital, o que pode ser um rádio digital? Pode ser um tablet, pode ser um computador, pode ser um aparelho digital, mas ele vai ser só um aplicativo. o rádio vai ser só um aplicativo que você traz. Aquele aplicativo é o rádio, mas você pode mudar de aplicativo, você pode ter um editor de texto, tá? Você pode mudar o aplicativo de novo, você pode ter uma calculadora, você pode mudar o aplicativo de novo, na mesma tela, você modifica quantas vezes você quer o aplicativo. A máquina, agora, no caso, na era dos tablets, a máquina pode ser qualquer uma, basta eu baixar a máquina, tá certo? Então, eu posso baixar o rádio, a televisão, eu posso baixar as máquinas, tá? há 25 anos atrás, isso era impossível, na cabeça de um adolescente, isso era uma loucura. Como assim? O meu computador, eu posso transmitir a TV, posso transmitir a rádio? As pessoas não tinham ideia do poder do digital. O digital, hoje, tá? A eletrônica digital é uma eletrônica de baixo consumo de energia elétrica, tá? E que permite transformar o teu dispositivo computacional em qualquer tipo de dispositivo, tá? Inclusive nesse dispositivo de aula, no qual nós estamos, tá? e a perspectiva do analógico é assim, eu preciso da televisão para ter tele-ensino, então vamos comprar uma TV, eu preciso do rádio para ter áudio ensino, então vamos comprar um rádio. Isso mudou a perspectiva da educação que nós temos. Então, vejam bem, a discussão sobre o digital fala da qualidade do equipamento, e as possibilidades que ele te dá. E a perspectiva do virtual fala do tipo de virtualização que você tem. O alfabeto pode ser uma virtualização para as palavras. Pierre Levine vai mostrar isso, tá? A lousa pode ser uma virtualização para expressar ideias, tá? Então, são duas coisas aí distintas. O que é virtual é uma coisa, e o que é digital é outra coisa. São duas qualidades de assunto que vocês precisam tentar ter na mente de vocês. São qualidades distintas, tá? Quando eu falo de digital, eu estou falando da qualidade do equipamento que eu tenho. quando eu falo do virtual, eu estou falando da capacidade de virtualização que eu tenho. Tá? E aí eu posso dizer que, para as palavras, o alfabeto é uma excelente virtualização. Para você calcular, tá certo? Com fórmulas, com números, tá? então, de repente, todo aquele referencial que envolve o sistema decimal é uma ótima virtualização. Tá certo? Então, isso é algo que a gente precisa pensar quando a gente está discutindo ferramentas computacionais. Tá certo? Então, essa é a nossa visão. E dentro das práticas educativas digitais, eu não estou interessado nas histórias, tá? Que as pessoas vão articular. O máximo que eu quero saber em história é uma metodologia chamada história do tempo presente. É a história de fenômenos que estão se originando e que estão surgindo agora. E o que é o agora história? Por exemplo, o professor Ari de Andrade, que é historiador, que é filósofo historiador, né? Então, ele vai falar sobre o o liceu do Ceará, ele vai falar do liceu do século 19 como se fosse ontem. Então, você vai ouvir ele falando, vai parecer que ele está falando e explicando a coisa como se fosse ontem. é como se ele estivesse pisando em 1887, é como se ele estivesse falando de 1860, tá certo? Esse é o fenômeno de história que ele pesquisa. Um fenômeno de história que eu pesquiso, tá? apesar que eu já pesquisei também a vida do Otto de Alencar no século 19 e no século 20, mas uma coisa que me é interessante em história é a primavera árabe. é um fenômeno que está aqui para o Ari. Não é nenhum fenômeno interessante para ele porque não se fechou, tá certo? Para poder se fechar, as consequências da primavera árabe vai levar um tempinho. Então, para mim, por exemplo, o que é interessante historicamente das práticas culturais, digitais e do que a gente está fazendo é o aqui e agora. É o que está acontecendo aqui e agora. E aí as práticas culturais digitais me dão uma licença, uma licença artística para pensar nesses fenômenos enquanto eles ainda estão ocorrendo. Tá certo? Então, é por esse motivo que eu não estou preocupado com a história do historiador, mas o que me interessa são os aspectos da memória, como a memória se constrói, como a memória funciona. Então, por exemplo, o Toinho e o Fredson, que vão estudar com o Cabri Geométrica, tá? Faz 20 anos que eu estou estudando esse tipo de fenômeno. E tem algumas coisas muito interessantes que ocorreram de 20 anos para cá. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu, por exemplo, com o GeoGebra, é como a comunidade do GeoGebra trabalha em relação à internet. internet. Antes, as pessoas baixavam o software para poder instalar. Hoje, elas trabalham no software online. Isso parece pouca coisa, mas isso muda tudo. Tá certo? Então, é só isso que eu queria chamar a atenção, tomar cuidado com esse aspecto, Paulo, do digital, tá? porque, se eu falo de digital, tem o analógico. Tá certo? E isso vai fazer muito efeito na forma como a máquina funciona. Tá? E tem a questão do virtual. E o não virtual também, tem coisas que não são virtual. O virtual não é uma oposição à realidade. tá? O virtual não se opõe à realidade. Tá certo? Tente pensar no virtual como parte integrante da realidade. Tá? Ele se opõe à atualidade. É outra história. Tá? Passo a palavra para você. Não entendi, Rogério. Gente, então, nessa perspectiva, as redes virtuais de relacionamento, elas auxiliariam a expor, divulgar conteúdos e ideias, auxiliando, desculpa, na manutenção da comunicação. Tá certo? Só existe rede social no computador, Paulo? No computador, se só existe no computador, rede social, não. Não. dá um exemplo de rede social que não ocorre necessariamente no computador. As que ocorrem lá na Praça da Gentilândia, os momentos de bate-papo ali no Pitombeira, no Gato Preto, ciclo de convivência e reuniões acadêmicas dentro do próprio departamento. acho que tem diferentes tipos de redes sociais, né? Quando eu falo virtuais, é que eu levei para essa perspectiva. Chama, ao invés de chamar de rede social virtual, chama de rede social digital. Rede social digital. É. Porque daí você restringe as ferramentas digitais que envolvem o computador. por exemplo, posso pegar o grupo o grupo da internet Fortaleza das Antigas? Certo. Posso pegar no mundo digital? Posso? Tá. Mas pode ter um grupo na cidade que fala da Fortaleza das Antigas? Que se reúne lá no ideal? Entendi. Então, quando eu falo lá na moda. Então, nesse caso aqui, seria redes virtuais digitais de relacionamento? Poderia ser, porque existem já os grupos que se chamam de rede social virtual ali. No Facebook. Sim. Uma rede de... Porque, veja bem, Facebook é o quê? Não. É uma rede social digital. digital. Isso. Tá? Dentro do Facebook eu posso ter esse grupo. Mas essas redes... As redes sociais digitais, tá? Elas não precisam do Facebook. basta ter um grupo de velhinho na esquina, na praça pulando de tal, que joga carteado como os velhinhos da praça de Fátima. Sim. Tá? E eles têm um grupo lá chamado Fortaleza das Antigas. inclusive, quando eu morava no bairro de Fátima, eu participava do grupo deles. Eles tinham um grupo, como funcionava esse grupo? Através dos álbuns. Eles, quando iam jogar o jogo de baralho deles, eles levavam também o mostruário de fotos da cidade. Tá? No qual o senador do A Quem Doer, o Cid Ferreira, ele participava ali. E eu não sei se vocês sabiam que a maior biblioteca do Brasil de pessoa física é do Cid Ferreira. Tá? A maior biblioteca do Brasil de pessoa física. Tá? Hoje, ele tem uma casa inteira que é a biblioteca dele. Você está entendendo? Então, ele carrega uma rede social virtual dele. Aquela biblioteca pessoal dele é a rede social virtual dele. E dos amigos dele. A gente precisa ser um pouquinho humilde com essa terminologia nossa. Sabe? Eu acho que a pior coisa que existe atualmente das culturas eletrônicas é a nossa arrogância em achar que a cultura do outro é pior que a nossa em alguns aspectos. A gente precisa olhar para esse pessoal e ver que eles seguraram a cultura que nós vemos fotograficamente, televisionadamente, por meio de vidro e jocassete, uma vida toda. cada local onde se tem, por exemplo, o quiosque de venda de jornais, de venda de livros, foi o espaço de democratização das nossas redes sociais. As redes sociais que eu conheci quando adolescente, quando criança, por ela que eu comprei a coleção dos pensadores, que hoje em dia a gente encontra online aí. E eu duvido que algum de vocês tenha lido os livros que a maior parte de nós lemos. Então, é muito importante a gente entender que aquela rede era uma rede social, não era tão rápida quanto a nossa, mas era uma rede que nos ensinou a tomar café e também a tomar cerveja. Nos ensinou a nos socializarmos e a conversarmos. Então, isso daí é uma coisa importante. E quando você fala de experiências juvenis, você vai entrar nesse aspecto também. Então, nós tivemos as evoluções das tecnologias digitais de informação e comunicação, sendo que esse S minúsculo, o pessoal começou a colocar recentemente, mas só que sigla simples não tem plural, só sigla composta. T, D, C, ou ela tem S ou não tem S. Então, não é uma sigla composta, pelo que eu vejo, então pode tirar esse S daí. Então, uma coisa que é importante a gente observar é que a nossa sociedade hoje, nós temos redes sociais online. E quando a gente fala de redes sociais online, eu só falo online porque existe o offline. as redes sociais digitais é o que nós temos. E as redes sociais que não são digitais não são através do computador. do computador. Então, veja essa diferença. Tem gente que fala de cultura digital como se fosse cultura virtual. Para muita gente é como se fosse sinônimo. Não são necessariamente sinônimos. Reflita sobre isso. Pode continuar, Paulo. e eu estou chamando atenção aqui de todos vocês. Não estou chamando só do Paulo, mas é de todos. Pode continuar. Nessa conversa sobre sábio e cultura, o que a gente tem percebido é que, no decorrer dos anos, as experiências juvenis se influenciaram pela cultura digital, da mesma forma que a própria cultura digital também se influenciou pelas experiências juvenis. Então, há uma troca muito íntima entre esses dois polos. Isso trouxe o que? A evolução das tecnologias digitais da informação e comunicação e, consequentemente, também uma evolução, uma mudança das formas de interação social. Algo que se intensificou com os computadores e que hoje traz um conjunto de diferentes expressões performáticas nas mídias digitais. A juventude culturalmente se altera em sua função social à medida que a tecnologia, as mídias digitais também vão evoluir. Na perspectiva da etnocenologia, o que eu tenho de arcabouço teórico para poder trazer aqui a vocês. A própria etnocenologia, gente, ela vem de duas vertentes de estudo comuns que são a etnografia e a etnologia. Na parte da etnocenologia, o que a gente tem de histórico é que ela é uma ciência nova, ela vem a ser fundada em 1995 a partir do Manifesto da Etnocenologia por um grupo de pesquisadores que realizou esse manifesto junto a uma entidade francesa de pesquisa desse tema. Então, lá por meados de 1995 nasce a etnocenologia a partir dos estudos, olha só que interessante, de doutorado de um pesquisador brasileiro da Universidade Federal da Bahia, que é o Armindo Bião. E qual foi a pressão? Foi o orientador do Gerardo, o orientador do pós-doc e do Gerardo. Sim, ele falou, né? Então, olha só que interessante, gente, a etnocenologia tem como dois grandes pesquisadores, o Gerama Ripragui e o Casnadar. Sendo que ambos pesquisadores, eles têm uma visão da etnocenologia mais voltada a uma questão, que é o quê? O pilar dele de estudo é os comportamentos e práticas humanas espetacularmente organizados. Então, toda prática e comportamento humano organizado acaba sendo estudado por esse viés de sua espetacularidade, do seu caráter de espetáculo, de intrigar, de deixar você com a sensação de estranheza. Até o Armindo Bião usa muito esse termo de sensação de estranheza. Então, olha que interessante, sendo que quando eles fizeram esse estudo da etnocenologia, eles colocaram de lado algumas manifestações de práticas e comportamentos humanos que não fossem do cotidiano. Práticas e comportamentos humanos porriqueiras, banais, individuais, não eram tão levadas em consideração do seu caráter de espetacularidade. Porque daí... Eu pergunto... Oi? Eu pergunto ao Paulo e a todos vocês. Quando alguma coisa é um espetáculo para nós? Até agora, os professores aqui estão presentes, eles não me explicaram que torra de espetáculo é essa. o que vocês acham que é o espetáculo? No fim, a pergunta que o Paulo vai fazer. O que porra é o espetáculo? Túlio, o que é o espetáculo? comportamentos humanos espetáculos organizados. Fala, Túlio. Você está falando como da cultura organizacional, da organização dos seres. Como é que se pode organizar esse comportamento? Tá, você quer organizar esses seres. Você quer organizar esses seres. esse espetáculo que você está falando, né? Qual é o espetáculo que você quer saber? Do comportamento, dos seres? Uma aula é um espetáculo. É, é por isso que eu estou perguntando. Qual é o espetáculo que você quer saber? Dos seres, do comportamento, da visualização, da imagem? Tudo é espetáculo. O espetáculo que nós, professores, mais vemos no dia a dia é a aula. É a aula que nós utilizamos muito hoje a mídia imagética, né? Sim. A visualização. A visualização. Nem o próprio Gerardo sacou muito bem isso. o que nós estamos fazendo, Túlio? É um espetáculo. nós estamos nessa época agora tendo que reaprender a dar aula. Tá? Estamos tendo que reaprender o significado dessa aula. E como o Fred e o Chão diz, o que é esse tal espetáculo? É a aula propriamente dita. é como eu vou falar aquele assunto. É como que eu vou chegar naquele assunto. Tem gente que não tem referencial, pega o referencial dos professores que tem. Então, observando o que o professor ele tem, ele vai apresentar a sua aula. Tá? Então, cada aula que nós damos de alguma forma é algum espetáculo. No sentido inglês do termo esquete. Tá? Então, por exemplo, o sketchup ele pega bem essa ideia. Tá? Alguém, por acaso, foi escoteiro nos anos 70, 80? eu fui de grupo escoteiro. Tá? Nos acampamentos que nós tínhamos, nós tínhamos um tema e tínhamos um determinado tempo para poder preparar uma esquete. Tá? A esquete era uma improvisação do teatro. Tá? Então, ali, eu pude perceber um pouquinho pelo escotismo que é a educação dos ingleses que faziam com a gente. Já solta um pouquinho? Espera aí. Já solta um pouquinho que tá. Tá. Então, veja bem, pessoal, ó. A esquete que nos faziam realizar no grupo escoteiro, em vários grupos escoteiros isso é uma coisa comum, tá? Que é como você contar uma história resumidamente em 10, 15 minutos usando o recurso do teatro, tá? Uma esquete pode ser chamada de contação de história. E é disso que eu tava falando com o Paulo esses dias que a gente trabalhou com os meninos e nós fizemos eles fazerem essa esquete. Eles tiveram momentos de protagonismo, momentos de realização. Não era saber o que a tecnologia A, B, C, D fazia ou poderia fazer. era através do protagonismo deles eles irem descobrindo no acerto e nos erros o que eles poderiam fazer. É nesse sentido, viu, Túlio? Pode continuar. Continua aí, Paulo. Dentro dessa perspectiva anticonológica, o que seria o espetáculo seria isso que o Rogério falou, que seria a aula. A própria forma como você vai ministrar essa aula, como essa aula chega para o seu aluno, como o seu aluno faz uso dessa aula, quais são todos os fatores, quais são a composição do ambiente, tudo vai ser levado em consideração, porque, como falaram, aqui o objeto de análise não é a perspectiva cognitivista, interacionista ou empirista, aliás, desculpa, empirista, behaviorista, a perspectiva em si será o comportamento humano espetacularmente organizado. Então, o que você vai trazer de observações acabam incluindo o quê? Como essas performances juvenis, a partir das mídias digitais, modificaram as interações sociais, criando novos entendimentos, e a aprendizagem vividos intensamente dentro desse nosso atual contexto, em espaços virtuais, digitais, de interação social, o que isso trata em si, se demarca como um fenômeno etnocenológico. Está certo? dentro dessa perspectiva, Rogério, claro, a gente não se encerra somente na perspectiva etnocenológica, a gente também traz para nós as visões e os conhecimentos acumulados de teóricos da aprendizagem, porque se a gente faz com a etnocenologia virtual da aprendizagem, em aprendizagem a gente tem que trazer esses teóricos para próximos de nós. Então, aqui eu trago uma citação de Maturama e Varela, aprendizagem possui um elemento estruturalmente funcional que baseia-se em dois princípios fundamentais, existência e a atuação do organismo. E a gente também traz uma fala onde ele diz que as aquisições de um momento são integradas a momentos vindouros. Aqui ele traz aquela ideia da construção, não é, Rogério? Que foi debatido numa apresentação anterior, foi até se perguntar muito sobre a questão do construcionismo e construtivismo. Vigodes que fala do conceito de aprendizagem conectado ao contexto social e aos meios de produção da existência. Então, esses conceitos, junto também a outros, como, por exemplo, o de Gardner, onde ele fala que os computadores são o futuro da ciência cognitiva por abrirem horizontes para novos estilos de aprendizagem com diferentes formações ecológicas de interatividade. Olha só que interessante. temos também hoje um contexto que meio que é pano de fundo para tudo isso que está acontecendo, para tudo isso que a gente vai pesquisar, que é o contexto de isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19. Então, o próprio Covid-19, a própria pandemia de Covid-19, ela nos impeliu a buscarmos novas estratégias de ensino e minimizar as consequências da quarentena na aprendizagem. Então, esse projeto busca fazer esse papel de minimizar as consequências sobre o ensino decorrente da quarentena. E uma das alternativas mais propostas que eu tenho lido em algumas bibliografias é a questão do ensino remoto. O ensino remoto tem sido levantado por diferentes pesquisadores como uma das estratégias mais promissoras para o enfrentamento desse momento que a gente está passando. Mas aí vem uma questão, ele não coloca, pelo menos na fala de boa parte dos pesquisadores, que o ensino deva ser totalmente à distância. mas que o ensino em si seja feito de forma multimodal e híbrida. Então, ele diz que o ensino remoto junto com perspectivas da criação de ambientes híbridos, de interação social e multimodais, ou seja, em diferentes plataformas, seria o mais viável. E aí, por isso, a gente está pensando em criar essa tecnologia single board de computa, onde a gente possa ter lá um ambiente virtual de aprendizagem, híbrido, multimodal, coletivo, que traga alguma perspectiva nova em termos de estratégia para o ensino e aprendizagem. Ele fala que, dentro dessa perspectiva, sala de aula versus ensino à distância, a melhor proposta é a que une as duas em um ambiente rico em interação social e em construção de conhecimento. Neto, está aí? Oi? O Neto, está aí? Eu acho que está. Sim. Tá. Tudo bom, Neto? Tudo bom. Eu queria até complementar, só abrir uma discussão, o que tu falou, Paulo, sobre ensino híbrido, foi pauta da aula da última sexta-feira de um curso que eu tenho participado do professor Herbert, que é exatamente sobre ensino híbrido, né? E aí, o palestrante, ele falou algo muito importante, que as pessoas têm associado o híbrido somente ao uso do online, do remoto, é a aula presencial na modalidade remota, né? E tem esquecido que essa parte multimodal que tu citou, que é usar diversas ferramentas, complementando, não usar só um tipo de ferramenta, não só um ambiente virtual, mas vários ambientes para complementarem essa, posso dizer, essa estrutura híbrida, né? Ela não é híbrida só de um presencial e um, posso dizer, virtual, mas sim de um digital, como o professor nos explicou bem claro agora há pouco, mas sim desse conjunto de ferramentas, né? Queria só falar disso, porque é muito importante o que tu falou agora, com esse objetivo. Não, não, né? isso aí, isso aí, isso aí, isso aí é tão importante que o projeto, a gente passou muito por isso, foi agora, a nossa, a gente, esse formato de representação sobre fibra, e a gente, a gente começou, pelo menos eu, Neto, com essa visão ultrapassada, sabe? Eu fui muito com essa visão somente do híbrido, né? E aí, quando a gente chegou lá, na turma, a gente viu o quanto que a gente teve que se tornar versátil para poder unir exatamente isso que você está falando, o híbrido e o multimodal e o coletivo e o personalizado, porque Neto apareceu tudo quanto foi, não é legal a gente utilizar o termo dificuldade, sabe? Eu não gosto e nem obstáculo, sabe? Na realidade, a gente teve que criar, foi oportunidade, foi Rogério, a gente teve que dar maior oportunidade, por exemplo, em termos de acessibilidade, foi Rogério, e uma coisa interessante, Neto, quando a gente fala em acessibilidade dentro de uma perspectiva dessa, a gente fica muito preso apenas àquela questão, por exemplo, o aluno que nós estamos nos referindo, ele é cego, então eu me preocupei, e olha que interessante esse debate que tu está puxando, a gente estava se preocupando, não era Rogério, com a questão do braille, a gente estava se preocupando com a questão de um software para ele também aprender a criar jogos, sendo que para pessoas, com deficiência visual, e na realidade, o multimodal que a gente teve que desenvolver de oportunidade, não foi Rogério, foi simplesmente, Neto, e sabe o quê? Permitir ao aluno ter um lugar de fala durante a aula, só isso, a gente não precisou utilizar em termos multimodais e híbridos, nenhuma tecnologia, nenhuma outra ferramenta que a gente já não utilizasse, o que se tornou realmente necessário para aquele aluno se tornar, se sentir acessibilizado à nossa aula, foi a forma como a gente permitiu, não foi Rogério, ele se comunicar conosco, dando espaço de fala. A inclusão, a informação, né? Pronto, eu já dei. Deixa só... Eu só faço um perguntamento, Paulo. Hoje é... Não, deixa... Espera um pouquinho, Tudor. O Paulo está tentando falar uma coisa, mas o Paulo é muito punido, muito educado, né? O problema da pessoa que estava com... que estava com a situação de desistência e tudo mais, era a seguinte, a pessoa, ela teve o namoro dela encerrado durante aqueles dias. E eu fui querer saber o que estava acontecendo de diferente. Eu fui falar diretamente com ele e falei, vamos, Márcio, participa, tal, afinal de contas, você está na pista. daí ele chegou, eu estou na pista, né? Vamos lá. Daí a pouco o menino já entrou no jogo dizendo, estou na pista, pô. Galera, acabei meu namoro, estou aqui, eu estou na pista, o Rogério conseguiu me convencer a vir para cá. Eu esqueci de um fato que foi muito importante, observar ele como adolescente. observar ele como pessoa antes de observar ele como alguém com deficiência ou não. Isso, Rogério, perfeito essa fala. Olhar ele não como um deficiente, não pela deficiência, a deficiência eu vi primeiro, mas antes de a pessoa. Perfeito. Exato. Então, foi só a falta de observação. Foi só a falta. Está certo? E quando a gente observou ele com a simplicidade e falando com ele, daí ele começou a zoar, começou a participar do jeito dele. Então, na realidade, ele tinha tudo para nos ensinar, mas só estava com esse problema pessoal, que pode acontecer comigo, com Paulo, com qualquer um. Está certo? E ele viu que era um problema normal que poderia acontecer também com qualquer um, ele se sentiu à vontade para falar desse problema. e aí ele começou a trabalhar as questões de aula com a sabedoria dele. porque nossos alunos, eles têm uma sabedoria. E nós, como professores, só precisamos descobrir como puxar-se a sabedoria deles. Sabe, Túlio? Então, é isso que foi um desafio. É como, por exemplo, o neto, ele tem a sua sabedoria, mas a sabedoria dele para se tornar uma sabedoria que eu posso reunir com a sabedoria do Paulo precisa da humildade da gente saber trabalhar junto. Quando nós, como pessoas, conseguimos trabalhar junto e quando a gente consegue avançar nesse sentido e nem tudo que a gente faz se torna objeto de lucro ou objeto de vitória financeira ou coisa desse gênero, que isso vem naturalmente, tá? É bem melhor a gente saber trabalhar. Paulo, passo para você. Não, Rogério, essa sua fala foi perfeita. Ó, eu comecei falando de ensino híbrido, o neto complementou falando do ensino multimodal, híbrido e multimodal, pela experiência que ele teve, olha, com essa aula, e fechou com a ideia do coletivo e personalizado, porque essa ideia do personalizado é que permite você ver as coisas, né, Rogério, além do que são a própria cultura pré-estabelecida, que a gente vive ainda assim uma sociedade ainda muito capacitista, muito preconceituosa, e olha que nós, né, quando eu fui buscar motivar mais o nosso aluno às aulas, foi muito interessante, eu não vi, eu não consegui ver, juro a vocês, que a desmotivação dele era decorrente desse lado, desse aspecto pessoal dele, não achei, é tanto que eu conversava muito com o Rogério, o Rogério dizia, Rogério, eu tenho que estudar um software para permitir ele ler a tela do computador de uma forma mais eficiente, Rogério, eu tenho que achar um software que faça a mesma coisa que a gente está fazendo com os outros alunos videntes, ele também possa fazer, mas na realidade o que estava afligindo o aluno, o que estava distanciando ele do centro do processo, né, de construção do conhecimento, era exatamente uma coisa de ordem emocional, uma questão pessoal dele, e aí vem a gente ir além, né, nessas nossas conceituações, ir além de criar ambiências híbridas, multimodais, coletivas, também pensar no ensino personalizado, ou seja, trazer para dentro do processo, exatamente as ambições, os anseios, né, a perspectiva mesmo emocional dos nossos alunos, foi o que tornou a aula da gente muito interessante, né, nessa turma. E isso a gente consegue, né, tanto que a gente já tem, né, o dispositivo, mas eu e o projeto a gente pense em trazer isso, tudo com o neto para esse projeto que o psicodoro compil, né, o sonho nosso poder resolver dentro desses quatro anos o produto que possa trazer o motor dessa irmã, o que é? o neto quer falar, neto? O neto tá travado? Não, meu amigo, você já tava querendo falar antes, eu tô mantendo aqui inscrito na sequência. Tá certo, vamos lá. O Paulo, teve duas coisas que eu achei bem interessante, né, o ensino multimodal, híbrido, hibridação, esse single que você falou em criar uma metodologia, eu acho que criar fica um termo muito pesado, eu acho, desenvolver uma metodologia melhor, eu acho que caberia melhor aí, né, uma metodologia que se adapte à necessidade de quem vai utilizar, não sei se eu estou falando, eu não entendo muito desse último termo, mas a história do ensino, da ambiência híbrida, multimodal, personalizada, olhar para o aluno com olhar mais humano, que foi o que vocês fizeram, né, a gente não pode esquecer que o ensino à distância, ele começou por correio, ele não começou pela internet, quem, quem é que lembra do Instituto Universal Brasileiro, você fazia curso de eletrônica, de enfermagem, de detetive, tem gente que tem carteira de detetive do Instituto Universal Brasileiro, quer dizer, era um curso à distância, então são coisas que já existiam há muito tempo, o que é que nós viemos fazendo, readaptando, né, readaptando para o nosso momento, para a nossa necessidade, a história da hibridação, é uma forma readaptada do que nós estamos vivenciando, agora precisamos melhorar cada vez mais, é isso que eu entendo, posso até estar enganado, valeu, obrigado, e bom trabalho, viu, muito bom, não, a perspectiva do criar, em si, eu não falei em relação à metodologia, como se eu ouvir o vídeo e entender a verdade, é uma grande crise, e a outra, desliga o microfone, tá ligado, é, tá, é criar o produto tecnológico, né, que aí no caso teria que realmente se criar algo, né, a gente tem uma plataforma, né, de single board computer, que é a mais comum, né, e uma das mais difundidas, né, Neto, que o Neto tem uma profundidade de estudo nela, que é o Raspberry Pi, e a gente está pensando em criar realmente uma perspectiva de poder aliar a ela, né, essas ambiências híbridas e multimodais de interação, sabe, que, assim, o Neto já tem dado algumas ideias super interessantes, na apresentação dele foi, foi fantástico, sabe, e assim, eu vou lhe ser sincero, eu não me sinto em nenhum momento faltando com a modéstia, ou sendo, ou me sentindo arrogante, orgulhoso, e utilizar o termo criar, a gente tem que ser, sim, ousado, e usar o termo criar, porque muito faz, muito se faz lá fora criando, né, e aqui no Brasil muito se faz copiando, sabe, então a gente tem potencial para criar, sabe, e realmente fazer algo novo, eu vi até como existe um scratch, tem realmente acontecido uma coisa interessante com ele, sabe, né, não sei se você ouviu isso, por um tempo, o scratch parece que tem sido proibido lá na China, olha só que interessante, por quê? Porque lá na China, algumas pessoas, né, responsáveis pelo desenvolvimento desses ensinos, né, mais inovadores, viram que eles mesmos podiam criar uma plataforma semelhante à do MIT, onde eles poderiam ensinar linguagem de programação, né, animação, criação de liga de uma forma, né, mais lúdica, né, e por que não eles mesmos criarem a plataforma deles, né, e não usar a do MIT, né, a gente aqui tem esse costume, né, de se sentir muito solidário, né, e aceitar, e, ah, vamos adaptar, vamos desenvolver, não, vamos criar mesmo e o resto que siga atrás da gente agora, sabe, pode falar, Beto, acho que tu tá... Eu quero só... Na verdade, é porque eu achei engraçado esse último comentário da questão lá da plataforma, do MIT, assim, eu concordo demais, a gente criar nossas tecnologias, nesse caso, eu não sei a forma que eles impediram do Scratch ser utilizado, eu não quero entrar em viés político, gente, eu detesto, eu não quero estar em extremos, pelo amor de Deus, só que talvez também impedir não seja o caminho, entende, incentivar desenvolvimento e tal, eu acho que é mais interessante, eu não sei a forma que eles fizeram isso, mas o que eu achei massa, que eu queria dizer, eu achei isso muito legal mesmo, foi quando tu falou dessa experiência com o aluno, né, que a gente sabe o que aconteceu, que eu acho muito, eu acho que a... Aí eu concordo com o Timo Paulo de novo, e Túlio, eu acho que o termo certo é criar, porque o que o Paulo fez, ele pegou a experiência de sala de aula, ele não trouxe um método do preso, não trouxe um método só, ele juntou métodos e até, posso dizer também que experiência de vivência pessoal, trazendo parte psicológica e tudo, e ele adaptou e criou, e eu entendo que o meio dessa base que a gente quer utilizar, que a gente vai utilizar um laboratório para tudo, que seria o single board, é criar mesmo uma metodologia de ensino nova, que é você usar ferramentas, uma base, uma base, repositórios, bases para todos os nichos, tipo assim, cara, o que eu vi a tua experiência de adaptação, sabe, incluir, não só com a metodologia que já existe, mas, como o professor Rogério falou, identificando também a questão sentimental, isso sim dá para fazer um conjunto e eu achei massa. Aí o que eu queria comentar anteriormente é que eu estava pesquisando, cara, sobre aquela ferramenta que a gente falou para montar a parte de streaming, né, aí depois eu vou comentar contigo no Telegram, eu estava até te chamando lá no Telegram para a gente mobilizar essa rede social que ela é fantástica. Eu tenho sido muito adequado ao Telegram ultimamente. E é isso. Pô, Né, você chegou, meu amigo, não curte comigo, cara, muito fácil. Sim, e eu queria te falar uma coisa, eu não sei como eu estava no processo técnico de filmar a fim de colocar a energia solar, mas eu comprei isso, porque dá para conciliar com a primeira para poder fazer a energia elétrica já na... já no... está cortando um pouco o teu áudio, eu acredito que seja o microfone ligado, mas assim, eu vou... a gente vai amadurecer, mas pronto, agora eu acho que consegue mais... a gente pode falar. não, aí eu vou te passar, porque assim, gente, uma coisa que eu acho legal desse grupo, principalmente dessa ideia do Rogério, é que a gente quebre paradigmas mesmo, sabe? Eu acho muito legal quando, por exemplo, um dia desses, eu conversando com o Rogério, foi quando a gente estava até escrevendo, sabe, o projeto para conseguir bolsa para a Mariane e a gente está tentando conseguir até mais do que a bolsa da Mariane, mais bolsas, né? E aí a gente conversando lá e o Rogério falou assim, Paulo, a minha ideia é a gente criar, quem sabe, aí uma nova metodologia de aprendizagem, quem sabe, criar uma nova escola de estudo, sabe? Poxa, se já existe aí a etnocenologia em 1995 fizeram, fundaram, mesmo que a gente não pode fundar uma nossa, uma própria, a gente já tem uma certa quantidade de trabalhos publicados que trazem uma identidade para nós, que trazem uma roupagem muito característica nossa, por que não? Então, acho muito legal desse grupo porque a gente é meio que de bater mesmo, sabe, querer fazer a coisa girar de uma forma diferente, sabe? Então, acho legal, sabe, nesse grupo essas quebras de paradigma, sabe, essa questão meio de revolução científica que a gente quer fazer aqui dentro. Então, é muito propício, sabe, disso aqui nascem rupturas muito interessantes, sabe? O que a gente fez realmente nessa disciplina de informática na educação agora, gente, foi fenomenal. muita gente já saiu já com uma base legal para poder continuar seus estudos, desenvolver já projetos para suas aulas. Então, imagino que a gente ainda não pode fazer com essa galera que está entrando agora, daqui a quatro anos, como é que não vão estar? Aí é isso. Mas alguém gostaria, gente, de fazer uma contribuição? Aí eu dou uma pausazinha porque só falta mais uns três slides de conceituação, porque o resto seriam apresentações minhas para a argüição do doutorado, que aí são mais técnicas com metodologia, não sei se vocês vão entender isso, sabe? Mas se vocês quiserem, eu posso continuar na próxima aula, porque ainda tem o quê? Deixa eu olhar aqui. É, ainda tem uns dez slides, né? E como deu muito pano para a manga, aí vocês fiquem à vontade, viu? Se quiserem que eu pare por aqui, até o Rogério pode falar. Rogério, o que você acha? Eu acho que já são quatro horas e você avance. Então, eu avanço aqui, Rogério. Avança, depois, no finalzinho, daí a gente abre a palavra, vai? Pronto. Então, gente, eu vou entrar agora um pouco no que o meu amigo Neto já falou das aulas passadas. Nos seminários passados, ele falou sobre single board computer, que se trata de um hardware onde ele permite executar sistemas operacionais, diferentes interfaces de troca de dados, tem um baixo custo de implementação, grande disponibilidade de modelos e distribuidores. O que a gente utiliza, eu não sei se o Neto está pretendendo utilizar um outro tipo de tecnologia, desse robot de computer, mas o que eu conheço é somente o Raspberry Pi, e também é o que eu ainda consegui estudar e desenvolver algo. Então, Yamanor, nessa citação de 2017, ele já fala muito do emprego do Raspberry Pi como ferramenta pedagógica. Inclusive, ele coloca aqui SBC, Raspberry Pi. Kalashnikov, ele fala que além dessa ferramenta pedagógica, que o Raspberry Pi pode ser, ele também permite a criação de ambientes virtuais, atividades, por meio de ambientes virtuais ou presenciais, utilizando, por exemplo, sensores, acesso à internet ou softwares em seus sistemas operacionais. todo mundo aqui já deve saber, como a gente está muito bem integrado aqui ao nosso grupo, o Neto já tem desenvolvido inclusive dentro dessas perspectivas aqui junto com vocês, isso aqui é até de antes de eu entrar no grupo, várias atividades utilizando essas perspectivas aqui. Então, aquilo que eu falei até então foi o meu arcabouço teórico, eu agora na minha perspectiva de metodologia de pesquisa, onde ela inicialmente ela consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória, mas lembrando aqui a vocês que o trabalho em si realizado pela pesquisa minha de doutorado não é uma pesquisa bibliográfica, porque isso daí tiraria o ineditismo necessário para que ela se colocasse como uma pesquisa de doutorado, então ela não tem esse viés total bibliográfico, isso aqui é uma perspectiva inicial, porque como eu estou entrando agora no doutorado, eu tenho que reunir todo o estado de arte, todo o estado de conhecimento a respeito daqueles tempos que eu falei anteriormente para vocês, para poder dar início à estruturação de como vai ser levada a minha pesquisa, então ela tem essa perspectiva inicialmente bibliográfica e exploratória, a gente já até tem feito isso, já antes mesmo de eu entrar no doutorado, e o Rogério já me auxiliou, me permitiu estar junto com ele nessas disciplinas de informática na educação, então dentro dessa perspectiva eu já tenho reunido uma bibliografia a respeito do tema, que é essa que vocês vão ver na minha referência bibliográfica dessa apresentação, e tenho também agora 11 vídeos de atividade exploratória que vão me servir também para dar um norte, para servir de farol e me conduzir melhor do que eu pretendo fazer durante esses quatro anos, então inicialmente eu já tenho cumprido essas duas metas, agora eu tenho que começar a estruturar de forma mais aprofundada a minha pesquisa, então ela vai casar esses dois termos, essas duas vertentes que são a etnocinologia e as tecnologias digitais da informação e comunicação, como o professor Rochelle já me falou aqui, eu tenho que tirar esse S, então vou tirar aqui, e aí seguindo aqui com a apresentação, nós temos esses temas onde nós estudaremos profundamente cada um deles para poder fomentar da melhor forma a solução do nosso problema inicial, então eu estudarei bastante cibercultura, comportamentos humanos espetacularmente organizados, que é a área de estudo da etnocinologia, os processos de ensino e aprendizagem, os ambientes híbridos e multimodais de interação, as consequências do COVID-19 para o ensino e a implementação das SBCs na educação, né, eu vou tirar aqui também um S, né, do SBC, vou deixar aqui, dá, né, dá, 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 e eu acredito que agora já esteja perto de se encerrar, certo, gente? A pesquisa, ela vai ser uma pesquisa a respeito da etnocinologia virtual da aprendizagem, onde ela buscará discutir, sistematizar de forma didática parâmetros e criações narratológicas por meio das tecnologias, né, digitais da informação e comunicação. Isso aqui, a gente já teve um trabalho inicial, agora, com essas tubas de informática na educação, onde a gente conseguiu, né, criar, criar não, observar, né, as criações narratológicas dos alunos com o uso de dispositivos móveis durante essas mediações, né, de videoconferência na disciplina de informática na educação, onde a gente vai ter uma amostra, né, lá na frente a gente pretende já com um produto, né, do SPC desenvolvido, quem sabe aplicar, né, em uma escola pública de Fortaleza, isso era minha apresentação inicial, talvez durante o decorrer desse projeto, né, durante esses quatro anos, talvez isso aqui mude, né, mas de início a perspectiva era essa, né, a amostra ser uma escola pública de Fortaleza, o contexto ser o ensino médio e o universo, né, de pesquisa seriam os alunos, né, olha que interessante a estruturação, o sujeito e copos, né, ser um aluno do ensino médio de uma escola pública de Fortaleza, cujos critérios de inclusão seriam ter a disponibilidade de participar da pesquisa, no contraturno das aulas, frequentar assiduamente as aulas do ensino médio, estar disposto a participar voluntariamente da pesquisa, segundo as orientações do pesquisador. Também, como sujeito de copos, né, temos também a escola, né, alunos do ensino médio de uma escola pública de Fortaleza, onde os critérios da escola de escolha seriam ser da rede pública de ensino municipal estadual de Fortaleza, possuem curvas de ensino médio e um laboratório de informática, está aberta ao diálogo, né, universidade e escola comprometendo-se a colaborar voluntariamente com a participação dos alunos na pesquisa. Os procedimentos metodológicos, né, inicialmente a pesquisa bibliográfica, com levantamento bibliográfico, busca de fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto, redação do texto e finalizada a etapa anterior, né, nós teríamos que construir os questionários online, elaborar as entrevistas semi-estruturadas online, analisar também, claro, o ambiente virtual de aprendizagem com a SBC que a gente pretende... E aí, Paulo, como é que tu pretende fazer essas entrevistas semi-estruturadas online? Ah, eu estou pensando em utilizar ou videoconferência, certo, pelo Google Meet, ou usar, no caso, nos questionários, o Google Forms, né, elaborar aqueles questionários pelo Google Forms e lançar para os alunos e aí colher dessa forma. Ok. Deixa eu falar uma coisa bem simples. É... eu estava pensando aqui, eu passei esse fim de semana pensando sobre o seu trabalho. Vai fazer uma tipo de análise de conteúdo, é isso? Toninho, pera um pouquinho só, deixa eu só dar um toque para ele de uma coisa importante, que serve também para vocês. Toninho, Fredson, eu estava pensando sobre como um curso desse poderia atingir o ensino fundamental e médio dentro de uma perspectiva construtiva para que eles possam ter o seu trabalho acadêmico realizado. E eu estava pensando, olhando material de física, e eu pensei nas grandezas, sabe? Veio sempre em todo material de física, seja do ensino fundamental médio ou superior, sendo que no médio vem uma preparação para o superior, vem sempre uma discussão sobre as grandezas, sabe? Então, e quando a gente olha os materiais do estudo de física, eu acho que as grandezas, elas representam muito bem as oito áreas que são contempladas pela física no ensino superior, sabe? Eu acho que há uma forma mais fácil de se ensinar aquilo que se apresenta como algo dificultoso, sabe? Eu acho que nós temos uma narrativa pronta. Daí eu peguei aqueles quatro livros do Física do Resdick, né? E é uma literatura muito utilizada, mas eu peguei mais como modelo de estudo, né? inclusive eu já até menciono aqui que nós temos já um bolsista do GeoGebra, do projeto do GeoGebra, do Ensino de Física, que é um estudante de Física, eu fui falar com a Fran hoje, ele já selecionou e já colocou no sistema já o aluno na sexta-feira passada, mas eu não sei como faz isso, viu, César? Então precisava, vamos dizer, a gente já tem em mente essas questões, nós vamos ter um bolsista também do lado de cá e eu queria ouvir depois o Paulo sobre isso, que eu sei que não dá tempo da gente falar sobre isso, mas eu sei que ele tem a formação em Física e ele trabalha a percepção da Física de uma forma muito cuidadosa, era basicamente isso, eu queria ouvir um pouquinho você falando com o pessoal, tá? Então, era a minha pergunta, Toninho, se quiser fazer uma pergunta para ele, fique à vontade. eu queria saber se ele vai fazer uma análise de conteúdo, né? Ele está fazendo aqui, construir as narrativas. É, a análise de conteúdo, Toninho, na etnocenologia, ela é muito em cima de uma criação narratológica, né? vai ser a partir da forma como os alunos interagem uns com os outros na rede social, quais são as imagens que eles transferem uns para os outros, né? No grupo do WhatsApp, por exemplo, na forma como eles apresentam aquilo que eles aprenderam dentro do ambiente lá do Google Meet, então não é uma forma muito comum de análise, não é uma forma comum, não é que não seja comum, é uma forma comum na etnocenologia, mas é diferente da forma como a gente avalia, por exemplo, na minha questão do mestrado em ensino de física, né? Eu fiz um questionário conteudista em cima de aspectos da aprendizagem, de conceitos de eletricidade, não era nem eletricidade, era energia por um aluno meu autista e ele fazia uso do kit de robótica para poder aprender esses conceitos, então eu tinha um questionário antes dele ter contato com o kit de robótica para viabilizar aquela aprendizagem e depois que ele tinha viabilizado aquela aprendizagem com o recurso da robótica, então eu fazia um comparativo dos resultados, foi um estudo de caso, mas é mais ou menos essa forma. No caso da etnocenologia, não é essa a visão, como é uma pesquisa em cima de história e memória, e também das práticas culturais digitais, a gente vai analisar essa construção da narrativa dos alunos, desde o primeiro dia de aula, nesse processo, até o seu último dia de aula dentro dessa aprendizagem. No caso aqui, que o Rogério me permitiu estar trabalhando dentro da informática na educação, eu juro a você, eu não esperava passar por essa experiência, mas para mim acabou sendo a melhor, a melhor. Por quê? Porque ficou em torno de uma temática muito ampla, que foi a própria disciplina que ensina diversos conteúdos, então eu não me centrei em um só conteúdo, em uma só perspectiva de aprendizagem, em um só assunto, e a gente pôde pegar muito mais recortes das dificuldades que os alunos estão tendo, das suas questões emocionais durante esse período de isolamento social, da questão... inclusive fica uma dica para que se matriculem em estágio de docência comigo, tá? Eu vou ter três turmas agora. De que, Rogério? Nessas três turmas a gente pode fazer muita coisa significativa nesse semestre. Tchau. 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 Tchau.